a hora do café e a gente viaja hoje ou não Como é que tá o carro lá? Feio o negócio lá, feio. Tá até o talo. Até o cupi tá lá. Olha a situação desse carro. A mala tá até o cupi. Aqui tá cheio, ainda tem coisa pra colocar. Ainda tem a bicicleta ainda, já são 10 horas. Olha, pra gente ter saído oito, já é 10 horas. E o Raio está correndo um traste de ovo suporte pra colocar a bicicleta que a gente não conseguiu vender. Vai chupendo, agora a chuva passou, graças a Deus. É, gente, algo de errado não está certo. A gente conseguiu resolver o problema na bicicleta. A gente não tá conseguindo entrar porque não tá funcionando aqui. Se tá atrasando é porque tem que atrasar, diga lá. Uma hora a gente sai, uma hora dá certo. E agora? Fazendo fila lá de carro. Aí eu acordei cedo, a gente acordou 6 horas da manhã. Eu fiz comida, fiz arroz, fiz, é, critei ovo, fiz cuscuz, lavei louça, arrumei o resto das coisas. Aí o rapaz da vistoria veio 8h30. Aí a gente teve que terminar de ajeitar o resto das coisas. Ainda teve que separar um monte de coisa, ajeitar o carro. A gente ajeitou o carro. E aí ficou faltando resolver a bicicleta. Ficou ir atrás de comprar um suporte da bicicleta. E agora o portão não quer funcionar. Olha só a situação. Olha só. Aí ele vai ajeitar o suporte aqui e o porta-malas tá até o talo. Tudo culpa de quem? Desse aqui, ó, que não quer deixar nada. Nada ele quer deixar. Não é, Raios? Eu? Eu. Meu Deus do céu, a gente tá saindo, o Raios quer levar. Não vai levar pé de maçã nenhum. Vai já vem aqui, ó, certinho. Misericó. A gente tá com jambi doido. Não, moço, bora, 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 pelo amor. Eu nunca deixo nada pra trás. Já tá indo, gente. E o Raios sumeu, meu Deus do céu. Como é que é, Raios? Ela não vai derramar eu, não. Não, já tomei pouco. Dá tempo de voltar aí, então vem teu pai falar que lá tá quente pra caralho. Toda vez que eu ligo, eu pergunto, pai, tá quente aí? Ele falou, tá, filha, tá muito quente. Aí o Raios fala, eu não vou voltar, não. Ah, que agora não tem mais volta. Soltou ali, ó. Soltou o quê, né? A bicicleta? Pela ferra, começou aqui os imprevistos. Não tá nem meia hora de estrada, 20 minutos só. Vai lá. Gente, estamos na estrada já. O nosso roteiro era ir até São Paulo. Viajar o dia inteiro, chegar em São Paulo, uma cidadezinha lá. Dormir, continuar a estrada de manhã e chegar em Brasília. Só que a gente saiu meio dia de casa. Aí a gente vai parar em Itapema pra ver o tio do Raios. A gente vai ver a praia lá. E eu acho que a gente vai conseguir chegar em Curitiba. Mudou tudo já, né? Primeiro pedágio de muitos. Espirão. Gente, a gente acabou de passar por um motorhome. Muito lindinho. Era uma Kombi amarela. O nosso é considerado motorhome. Vai ser por alguns dias aí. Olha aí a estrada na linda aí, ó. Olha esse morro aí, Natalara. Sai de pedra. De medo do caralho. De medo, é da hora. No sol. Então tá aí, é um. Talvez eu fiquei no prego bem aqui, ó. Tava com quem? Roderick. E Rodrigo? Rodrigo. Quando a gente tava aí, eu e mesmo fiquei no prego. Até bem que o... O que que aconteceu? Até bem que o posto de gasolina era bem ali, ó. O prego de gasolina. Aí eu andei, atravessei, ó. Sempre cagado, né? Ó, as coisas acontecem com o Raílson. E aqui nesse posto? Que tu fica, tipo, não acredito, bicho, que aconteceu isso com o Raílson. Mas sempre dele, tipo, ó. O carro parou. Mas do outro lado da rua tinha um posto de gasolina. Olha aquele barco que aparece lá. É sempre assim, né? Parece do Havaí, ó. Olha, legal. Olha, hoje ele comprou... Olha! Hoje ele comprou o negócio de colocar... De colocar... Como é? A bicicleta. Aí veio com um negocinho e o outro não tinha. Aí ele parou lá na frente do condomínio. Aí ele olhou uma tampinha assim. Aí ele falou, Natália, pega isso daqui. Aí eu peguei. Aí ele falou, será que dá? Aí eu coloquei e deu. Caralho, que boa, né, bicho? É sério, mano. É Deus. Eu tô falando. Quem conhece daqui sabe, mano. Quem conhece sabe do que eu tô falando. Isso não passa aqui. Olha o rolê pra pegar água. Olha onde tá a água. Depois tu pega, então. Mas aqui é só num ponto. Tu abre a porta do carro e aí tu... E a água sai. Olha aí, mano, caralho. Cadê? É, bolacha tu quer. Comida tu não quer. Tu quer frango, não? Tá fácil o frango? A bolacha também. Porque a gente vai chegar ali, a gente vai almoçar ali. Mas aí a gente come agora ou deixa pra comer outros dias as bolachas? Será que tá chovendo pra ali, cara? Olha só como é que tá ali, ó. Tá bonito, né? Eu acho bonito. Pô, mas olha aí. Tu nem vê essas coisas assim lá em Manaus. Mô, para de falar que a gente tá indo lá. Pelo amor de Deus. Eu, ó. Eu quero muito ir pra Manaus. Muito, muito, muito. O Raílson já não quer tanto, não. Aí ele fica assim nessa sofrência. Aí eu faço questão de perguntar pro pessoal se tá quente lá. Que aí o pessoal fala que tá quente. Aí ele passa mal. Fala tudo errado e fala bom dia. Hoje tu falou... Como foi que tu falou? Bom dia, boa tarde. Olha aí, irmão, obrigado. Ontem tu falou bom dia e era boa tarde. Naelson o nome do cara. Quase Raílson. Olha, Naelson pode ser o nome do nosso filho. Nade, Natália. Não. Naílson pode ser, né? Naílson, Nade. Acho lindo. Olha como é que tá. Gente, nós estamos passando em São José, Florianópolis. Florianópolis é lá pra dentro, né? Então a gente passa só por São José. O Raílson tá se cagando de medo com o medo da Federal. Qualquer coisa que ele coisa, ele tem medo por causa das coisas aqui, ó. Agora eu te pergunto. Eu falei que era pra trazer esse monte de bagulho? Falou. Não falei. Eu falei, deixa os bagulho. Ele não quis deixar nem a planta, olha só. Ele não quis deixar. Aí, e aí. É isso aí. A gente vai te dar maçã, Natália. Vai te dar maçã nessa planta. Vai lembrar. Tá com neblina, né? Tá dando pra ver. Mais uma vez. Problema com a bicicleta. Tá me dando sono. E faltam 28 minutos pra gente chegar em Itapema. Mais um pedágio. De 4,90. O que você tem a dizer sobre isso, né? Aos roubos catarinenses. Aos brasileiros. Aos imigrantes. E a toda a população do Brasil. Eu já estou cansada. E a gente não tá nem perto de chegar. Perto. Eu tô dividindo. Amor, eu tô dividindo a nossa viagem assim, ó. Brasília. Tipo, eu vou... Eu não tô pensando em chegar em Manaus. Eu tô primeiro pensando em chegar em Brasília. Ah, sim. Eu também? Aí depois de chegar em Brasília, Manaus. Aí eu começo a pensar em não chegar em Manaus. E ir de Brasília pra Manaus. Eu tô pensando se vai chegar aqui em Itapema. Depois de Itapema, Curitiba. Tu acha que tu vai chegar em Curitiba, né? Eu tenho que chegar. Que horror. Eu vou postar isso, velho. Da bicicleta, né? Não, não ajeitou, né? Saiu de novo. Sei que essa bicicleta vai ficar aí, mano. Vai ficar. Gente, a gente tá saindo agora daqui da casa do tio do Raios. Esvaziou nada aí, ó. Ele deixou umas coisas lá, deixou a bicicleta. Mas olha como é que tá aí ainda. A gente tá saindo daqui, ó. Vai chegar em Curitiba ainda hoje, né, amor? A gente tá conhecendo de verdade, né, amor? A gente tá indo conhecer agora a praia de Itapema. O Raios disse que vai tomar banho. Agora você vai ter coragem. Tá frio com isso aqui. Olha o Porto Belo. Nossa, cara. Oi, Darma. Pega uma onda aí. Vamos lá com a prancha dele, né? Tão mentindo e pôr na tela. As caras de frente pra praia. Olha aí. Pinta. Tá molhoso. Vai, já tá roubando. Tomou banho, Raios. Muito gelada a água. A gente foi ali na praia e agora a gente tá indo pra ver se a gente chega em Curitiba. De dia a gente não vai enxergar. De dia a gente tem certeza. Olha, gente, estamos passando em Balneário Camboriú, né? Eu amei aqui, essa cidade. Gente, olha só. Estamos aqui. Não dá nem pra ver nós, ó. Falta quantas horas pra chegar em Curitiba, amor? Três e meia. Faltam duas horas e trinta pra chegar em Curitiba e são seis e quarenta e três. Nós estamos passando em Joinville agora e eu estou com sono e o Raios está com um pouco de dor de cabeça. Faltam quantas horas pra chegar em Curitiba, amor? Um, dois e quatro e três. Isso, ele corre. Parece que nós falamos. Faltam uma hora e cinquenta e três, amor. Vai chegar em Curitiba. Gente, ainda estamos aqui ainda. É uma hora e quatorze. A gente chega em Manaus, mas não chega em Curitiba. Misericórdia. Passando mais mil carreta. Ou mais. Gente, a gente acabou de chegar aqui em Curitiba. Aí a gente viu um aplicativo que é esse posto de gasolina Aldo. Estava bem recomendado, que é o banheiro pra tomar banho de graça. Pode dormir de boa. E é top aqui. Tem restaurante, tem um monte de coisa aqui. Bacana. Olha só. Vende de tudo aí, ó. Eu vi que tem até uma lavanderia também. Olha o banheiro. Pra tomar banho, ó. Que legal. Olha. Top. O estilo da gata aqui. É só fazer xixi. Agora a gente vai dormir. Aí depois a gente vem tomar banho aí pra dormir. Tem que ajeitar lá o carro ainda. Pro Raios dormir lá atrás. E aí? Top, né? Aham. O homem tem divisório, assim? Tipo, aqui o mijotório, lá atrás da banheira. Sabe como é que é o nosso lá? É tipo, cada box é um sanitário com banheiro, como se fosse um banheiro de casa. Ah, eu não entrei no banheiro, não. Ah, tu não entrou no banheiro, só no equitório. Acho que deve ser a mesma coisa. 60? 51, rapaz. E Guilherme? Vai, te passa pra essa cama aí, ó. Top. Agora a gente vai tomar banho. Pronto, galera. Banhozinho tomado, dente escovado. E é isso. Boa noite. Até amanhã. Boa noite. Obrigado.